O que é a segurança pública? 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 O que é segurança pública? O que é segurança pública? O que é o turismo? Todo ano cresce o número de visitantes, mas há uma queixa em relação à estrutura. Na prática, como é que o senhor vai resolver isso? É, então, esse está sendo dado. O Paulo Pusco, na Infraéro, tem lá, o dado, que em 2008, houve uma queda no embarque internacional para o estado do Ceará. A verdade é essa. o turista do exterior não está vindo do Ceará porque ele está com medo da segurança, ele está com medo de ser assaltado está com medo de ser morto esse é o grande problema nós precisamos agora das suas considerações finais eu quero ser governador para ajudar as pessoas mais pobres mais humildes do estado de Ceará meu pai já dizia, meu filho, cuidado, só assuma compromisso e pode assumir, então ninguém tem a obrigação de assumir os compromissos, mas tem a obrigação de cumprir os compromissos e assumir e essa é a nossa proposta, muito obrigada pela sua participação